Pessoal, estou aqui em Jiparaná, vim aproveitar e visitar o Rondônia Rural Show, aqui em Rondônia, e aproveitei para conhecer o projeto Beija-Flor, nosso amigo Adilson Pepino. E é impressionante essa área que a gente está aqui, essa área, o pessoal fala assim, plantar árvore é um negócio para 50 anos, para 100 anos, não, não é não. Essa área aqui, essas árvores, tem 27 meses, 2 anos e 3 meses. E olha como é que está o diâmetro, olha como é que está o linheiro. E aí tem o seguinte, o pessoal vai pensar, ah, então isso vai dar madeira? É, vai dar madeira. Mas antes de dar madeira, dá uma olhada ali, essa área ali embaixo, ali hoje já tem 11 óleos d'água, 11 nascentes, isso aqui era tudo seco, isso aqui era uma área de pastagem, não tinha água ali embaixo há pouco mais de 2 anos atrás. Então antes de dar madeira, que também vai dar renda para madeira, está lá, dando serviço ambiental, produção de água para a agricultura e para a pecuária. Então é isso, dá para fazer a coisa certa, plantar árvore não é coisa para 50 anos, plantar árvore é investimento e Rondônia tem um super potencial para isso. Adilson, parabéns, parabéns pelo projeto Beija-Flor, valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.